Música O vereador Tiago Ferrari falou na tribuna sobre a importância da semana da educação realizada na semana passada pela FEAC. Eu entendo que o compromisso Campinas pela educação é um movimento, uma manifestação da sociedade muito séria e muito importante para a nossa cidade. Ferrari reforçou sobre a importância da semana na geração de políticas no campo da educação, melhorando o ensino da cidade. É um movimento que a gente não pode ignorar e que a gente tem que conhecer e mais, ele já está trazendo frutos para as nossas escolas. Começou de uma discussão pequena entre alguns setores da sociedade, preocupado com a qualidade do ensino, preocupado com a educação na nossa cidade. Eles se mobilizaram, começaram a criar debates, tentar achar alternativas, achar diretrizes para a educação na nossa cidade. Segundo o vereador, os debates tendem a melhorar a cada edição da semana da educação e dão cada vez mais voz aos profissionais ligados ao setor. E hoje, no oitavo ano e no sexto encontro, nós já podemos falar com convicção sobre os frutos que esse movimento vem trazendo para a nossa cidade. É de estimular os profissionais, é de dar voz para os profissionais, é de entender toda a sistemática que envolve a educação pública na nossa cidade. Legenda por Sônia Ruberti